A qualidade da música sertaneja raiz é aquela que ninguém discute, né? Só escuta mesmo e sente ali no peito bater forte mesmo. Carreira e carreirinho, teu nome tem sete estrelas. E também quem chega com um nome muito forte aqui, que aliás, você que está aí do outro lado, no nosso rádio 97.1, a gente diz que ele ia estar aqui nos estudos do Supersão FM, que é o João Carreiro, que logo mais aí está fazendo a festa na porcada, está falando com a gente aqui nos estúdios, e você pode também ver pelo Instagram, é isso mesmo. Vai conhecer o trabalho dele, conhecer a pessoa dele, que ele já chega aqui agora, mas ele vai chegar chegando, não é não? Vamos lá, que bom você! Eu cheguei num rolê diferente, a festa durou a noite inteira, Tinha um povo fumando pendrive, tinha uns loucos fumando mangueira, tinha uns copos de urso com asa, que mantém a cerveja gelada, e um som com volume estridente, repetindo as mesmas palavras, e as novinha que tá doa de pé, tinha que dar aquela sentada, Eu não entendi nada, Se elas são novinha, por que tão cansadas? Bagulho é louco, mano, e tamo junto, Pode crer ou até massa no polícia é o assunto, Bagulho é louco, mas não vai ser da hora, O galeto desse povo é assim que desenrola Que que é isso, hein? Parabéns! Obrigado! Parabéns! Obrigadão aí pelo carinho aí, pelo espaço, poder tá, vocês abriu as portas pra gente tá cantando as modas, proseando, e chamando o povo, né, pro show logo mais tarde, eu acho que a minha apresentação tá marcada lá por umas 6 horas, 6 e meia, então a gente acabou chegando lá uma hora, uma hora e pouquinho antes pra poder atender todo mundo, e abraçar toda a galera de Uberado aqui, e queria mandar um abraço também pra galera do restaurante, mas eu tô até meio sem fôlego, assim, o tanto que eu comi, cara! Pensa numa comida boa, hein? Comida mineira, né? Rapaz, mas é bom, hein? O prato virou um pires pra mim, sabia? Eu fui servindo, fui servindo, o trem foi aumentando, eu falei, meu Deus do céu, mas a comida é muito boa! Nossa, a gente que agradece você estar aqui, né, que a gente sabe, você é de Cuiabá, tá em Campo Grande, fazendo um trabalho muito bonito, desde os 12 anos na carreira musical, né? É isso aí! Quer dizer, é uma estrada que você já vem trilhando há muito tempo, e a gente vê nos braços, né, onde a viola chora aí bonito, tem até carreiro no nome, que muitas vezes as pessoas, querendo ou não, te comparam com o chão carreira da moda que você toca, da forma que você traz essa moda, e só tenho que agradecer você passar aqui e trazer esse ponto de, que é tão, assim, de, eu acho que é falo de elo entre você e o ouvinte, entre você e o fã, entre você e as pessoas que gostam do seu trabalho, que, inclusive, eu vou colocar uma pessoa aqui, tá, tá? Escuta aí! Vai! Ô, Alana, eu acho saco, é, é, pra fazer o Carreira aí, parabéns pro dia dos homens! A gente fica aí, pra fazer o mundo do jornal, pra nós, que deixa o nosso coração todo florido! Beijo, o Carreira, a gente ama, vou ter o Cuiabá e o Tantão, beijo, hein, turma! É isso aí! Beijo, Deus abençoe! Obrigado! Essa é a Chica doida! É nóis, Chica doida! Eu gosto de um dois, hein! É, a gente já vê, fulmão pesado, fulmão deira, e a gente já vê que, realmente, a situação... Como eu não regulo muito bem, me identifico demais! O bagulho é louco, já não é à toa, né? Com certeza! Além do bagulho ser muito louco, é muito trabalhado também, né, o João Carreira, é uma situação que, você agora, nessa carreira solo, sabe o quanto é difícil a trilhar, né? Mas, é, o que a gente percebe de você é essa humildade, onde você vai, se eu não me engano, colocando Deus na frente, abrindo as portas pra você. Sempre, sempre! Graças a Deus, né? Eu até tive, aqui na semana passada, eu acho, que eu tava fazendo um pé na estrada, em divulgação desse trabalho mais recente, que foi o... ao vivo em Campo Grande, né? E visitando todas as rádios, os parceiros que tão tocando a minha música, e, assim, eu pude sentir o quão maravilhoso, assim, né, Deus é comigo, e... todas as portas, assim, se abriram, as pessoas me trataram com muito carinho, fui muito bem recebido, e, além disso, né, essa propagação que a rádio, a força da rádio tem, pra poder levar a nossa música, o nosso som pra todos os ouvintes, e isso chegar no, né, no ouvido das pessoas que curtem a gente, é maravilhoso, e eu fico muito feliz mesmo, de poder voltar aqui, e como você disse, sempre com Deus na frente, porque a gente pode até tentar fazer alguma coisa, mas, se Ele não pôr a mão, não adianta. É verdade, com certeza, essa força é divina, ela vem dos céus, né? Com certeza. E você sabe que no mundo sertanejo, né, não é fácil, porque são muitos nomes chegando, e você se destacar, porque você se destaca muito, não sei, você sabe disso. A feiura onde eu chego, eu me espanta mesmo. Não, mas isso aí, todo mundo tem seu ladinho, de se destacar de alguma forma, né? Mas é igual, você vem de Cuiabá, e lá você já se identificava com o mundo sertanejo, com a música sertanejo? Sim, sim, a minha carreira musical, ela começou, em cima disso, né, da Viola Caipira, essa que me acompanha a vida toda, e que eu faço questão de, sempre ela tá em todos os meus projetos, independente se eu vou colocar uma leitura um pouco mais moderna, ou comercial, vamos dizer assim, mas a Viola sempre tá junto, porque, tipo assim, eu tenho um propósito pessoal meu, sabe? Que, tipo assim, eu sou cantador por causa da Viola, a minha paixão nasceu em cima de, da influência do meu pai, do meu avô, mas, assim, escutando, tinha um carreira e pardim, foi a dupla principal da minha carreira, da minha história, e aí, o que me fez ser cantador, aquela paixão de, de, descobrir, entender o que que era a música e tal, foi a Viola, então, tipo assim, eu tenho comigo que, com Deus na frente, eu nunca vou abandonar ela, porque ela sempre foi minha parceira de toda a vida, Bom, já que você tem essa intimidade com a Viola, qual o amor? Mas todo casal brinca também, viu? Essa final da Viola tá tirida, né? Mas, com gente, vai com jeitinho, chega lá, ela acaba voltando, eu queria saber, qual a música que te marcou, e se você pode tocar ela pra gente agora, porque eu sei que são todas, mas aquela que, sabe, você sempre fala, essa eu tenho que tocar, então, assim, graças a Deus, pra mim, é que, tipo assim, a música Bruto Russo Sistemática, ela teve, eu tive três realizações numa só, né? Porque eu fui compositor da moda, ela foi trilha sonora de uma novela, e eu era o intérprete da moda, então, tipo assim, é, o três em um, né? e ainda tive essa, essa realização de fã, sabe, de, de, torcer pela Viola Caipira, não, beleza, fui eu que, que tava cantando, tava tocando, mas assim, como fã, era muito massa, você ligar uma novela, e tá uma música de viola, realmente, tocando um pagode de viola, e aí, graças a Deus, foi uma música minha, não, uma novela, uma novela de destaque, né, de sucesso, sim, sim, com certeza, vamos fazer um pedaço, vamos lá, vamos lá, vamos lá, tudo o que dá na TV, minha mulher quer fazer, não mete as consequências, fez um dar de top 10, quando o fim me deu um estresse, perdi minha paciência, por lhe faltar o respeito, na mulher eu dei um jeito corretivo, do meu modo, no quarto deixei trancada, quinze dias aprisionada, e com ela não me incomodo, aqui não, posso até não ser simpático, comigo não tem desculpa, minha criação é chumba, a verdade ninguém furta, sou bruto, rústico e sistemático, o que é que é esse, hein, tô me sentindo privilegiado, que eu tô aqui, né, com a porca, eu não vivo, é, gente, de frente aqui, mas tem duas pessoas que te marcaram muito, né, Sérgio Reis, Renato Teixeira. Ah, o Sérgio e o Renato foram muito queridos, assim, comigo, né, eles tinham feito um convite, na época, que ainda eu cantava em dupla, pra poder participar do projeto deles, que era o Amizade Sincera 2, e aí a dupla se encerrou e tal, e eu passei por um momento difícil de depressão, e nesse momento que eu tava, né, depressivo, me tratando e tal, eles foram fazer um show em Campo Grande, e aí eu resolvi ir lá, cumprimentar eles, e agradecer por ter, por eles terem reconhecido a minha arte, né, e aí chegou lá, vou tentar resumir pra você, aí chegou lá o Renato, é, consegui entrar no camarim, conversei com o Renato, ele falou, você viu o Sérgio? Eu falei, não, ele falou, vamos lá, aí chegou lá o, ele falou pro Sérgio, o João tá com depressão e tal, não quer cantar mais, aí o Sérgio pegou e passou a mão no meu cabelo, assim, falou, rapaz, você é um moço bonito, você não pode parar de cantar, você tem que cantar pra esse povo, levanta a cabeça e canta, fez o Sinal da Cruz na minha testa, três vezes, e aí não sei, cara, o que que foi, adeus mesmo, né, eles sensibilizaram comigo lá, um bateu nas costas do outro, falou, vamos levar o menino pra São Paulo, porque o projeto não tinha acontecido ainda, aí, dali uma semana, ou dez dias, mais ou menos, eles iam gravar esse DVD, e aí, na volta desse show pra casa, eu fiquei tão feliz que eu escrevi uma música, aí, tava fazendo uma live aqui de ruptura, mas é o João sendo o João, né, aí eu voltando pra casa, eu fiquei tão feliz que eu escrevi uma música, que se chama Gratidão, mas assim, com forma de carinho, eu peguei e mandei pra eles, falei, ó, guarda aí pra vocês, pra mostrar o tanto que eu fiquei feliz aí, com a recepção de vocês, aí, passou uns três dias, o empresário deles me ligou, vou usar o mesmo linguajar que ele lhe usou, tá, ele falou, o senhor João, você me fudeu aqui, aí eu falei assim, mas como assim, cara, ele falou assim, rapaz, os velhos querem que você canta moda no DVD, aí eu falei, não, cara, eu queria só que eles guardassem com carinho, pra mostrar que eu fiquei feliz mesmo, então, ele falou, não, eles não querem saber isso, quer que você canta moda no DVD, beleza, e aí fui eu lá pra esse DVD, cara, gravei o DVD com eles, foi maravilhoso o jeito que eles me trataram, me receberam, e aí no outro dia tinha um show, pra, em Ourinho, se eu não me engano, do Sérgio, do Renato e do Almir Sábi, e aí o Renato me convidou pra ir com eles, a mesma linha de sua, né, aí eu fui no ônibus e nessa ida, o Renato conversou comigo, e eu falei pra ele que eu tinha insegurança, de voltar sozinho, porque eu cantei a vida toda em dupla, e aí, ele falou, João, quer prova maior do que nós, porque o tanto de outros artistas que tem aí no cenário, que canta sozinho, ele falou, quem foi que disse que tem que ser dupla? Ele falou, rapaz, pega a sua inchada e vamos pra guerra, aí, você tem muita coisa pra falar pra esse povo, você não pode deixar ele ser guardado não, e aí foi uma das coisas que mais me ajudou, assim, a querer voltar, sabe, que me incentivou, assim, então, eu devo muito a eles, assim, e principalmente num momento muito difícil que eu tava passando, sabe, aí no caso é só você que tem que agradecer, nós também, né, já tem que agradecer, ó, tem aqui o Edinaldo, ele é motorista de aplicativo, tem, ó, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês, vocês tão mandando áudio, pra mim é mais difícil, se vocês quiserem falar com o João Carreiro, manda digitado, que pra mim é mais fácil, a gente tá ao vivo, tá, né, é, porque até a gente pode ver, porque vai saber se é pensando, se é cobrando alguma coisa, a gente não sabe, e eu sou parceiro, eu não vou trazer ainda, né, mas o Naldo quer te parabenizar, pela sua simpatia, pelo seu jeitão, você canta muito, te dando os parabéns, depois embaixo aqui, Alana, ele dá pra competir com você, com a gargalhada, porque eles me chamam de desatinho, ah, e eu sorto no trem mesmo, eu fico guardando, eu também, eu também, eu também, sorto mesmo, e o João não segura não, então vamos soltando mais aqui, você falou que ele fez o sinal da cruz, é por isso que você fez aí, cruz na testa, ou não? Não, não, é uma outra música, essa daí, é porque eu, tipo assim, eu tenho um chapéu, que é marca registrada minha, que ele tem uma cruz, assim, né, que já tem mais de, vixi, quase desde o começo da minha carreira, assim, foram alguns anos que eu usei sem, depois eu consegui esse chapéu, e usei ele a vida toda, e acabou virando marca minha. Vamos dar uma palinha de cruz na testa? Rapaz, se eu lembrar dessa moda, então pode ser outra, vamos lá, eu quero ouvir você cantando, quer alguém, né? Então tá, vamos contar outra coisa, então, Tentei fugir de ti, Tentei te esquecer, Tentei arrancar você de mim, Mas enfim, Não dei, Tentei trancar meu coração, E ser contrário a essa paixão, Tentei apenas sobreviver sem você, Mas não deu, Mas não deu, Não deu, Não deu, Não deu, Não deu, Doeu demais ver você partir, Doeu demais em mim, Tá doendo demais essa solidão, Volta pro meu coração, 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 E olha, Deus te deu um dom maravilhoso com essa viola Obrigado, amém Vocês dois vão ter algumas briguinhas Mas óbvio Prevalece essa viola Dependendo do alisamento de um lado para o outro Nós acabamos cedendo Você com ela e ela com você Tem mais uma aqui que é a Alessandra Ela tá assim, ô Tchão Não é Tchão não, é João Ele é o Caêla Mas parece muito, ela falou, tô chamando ele de Tchão Eu quero saber onde ele mora, que eu quero visitar ele Manda ele cantar pra mim, minha mãe Acabou de cantar pra você Você quer saber onde eu moro, o que você vai levar dinheiro? O que você vai levar pra nós? Ela falou que você é o nosso novo Tchão Carreira Olha só que dádiva, né? Que benção, obrigado O Delmo tá aqui também, mandando uns parabéns pra você Aí outra coisa assim Ô, manda um alô aí, manda pra mim o Igor Eu pedi pra você mandar um alô Que ele vai tá lá te curtindo, batendo palma E mandou pra você mandar aí, pessoal, aí Fazu Fazu, abre lá Um abraço, galera da Fazu Ô, valeu, Igor Chama todo mundo aí pra ir lá no show mais tarde, hein? Ô, mas tá só chegando aqui, ó O Marcos Vinícius também, que tá lá no Parque dos Buritis Tem também aqui mais, deixa eu ver, Alana Hoje a Superção tá de parabéns João Carreira é show ao vivo pra nós A Ariel também tá aqui do Marajó Escutando e começando os trabalhos Tchim, tchim, né? Felicitação pra vocês, então De estampa o trem, manda É, o trem nós não vamos tá aí Porque se tivesse, né, essa ia ser pouca pra nós Com certeza Bom, eu não vou mais tomar o tempo do João Carreiro Porque ele tem que, né, se descansar Como ele falou, ele já almoçou aí Ele tá querendo descansar Porque mais tarde tem um show bacana mesmo No qual você tem que guardar as energias, né? Rapaz, eu enchi o tanque com vontade O cemitério ficou grande lá no meu prato, hein? Eu agradeço, minha querida Papai do Senhor te abençoe muito De muita saúde, felicidade Que você possa cada vez mais estampar essa gargalhada sua Pra todo mundo que te escuta na rádio E poder te dar mais força e luz ainda Pra você transmitir essa alegria através das ondas da rádio Pra todo mundo que te escuta, que te segue E obrigado a todo mundo da Superson aqui Que é uma casa maravilhosa Que sempre me recebeu de braços abertos aqui Desde o funcionário mais simples Como diz o outro da moça que limpa aqui Até o dono do problema Eu agradeço vocês aí do fundo do coração mesmo Pois é, tem mais chegando aqui Tem o Rafael que conhece música demais É seu fã A outra deixou aqui também, mas não deixou o nome Afinal, telefonou no 17 Então só chegando mais E das suas palavras eu faço as minhas também Que Deus continue te dando esse sucesso maravilhoso É igual você falou Passou por problemas Quem já não passou, situações difíceis Mas o que a gente vê é a superação e a fé Que a gente carrega no coração E quando você coloca Deus na frente Não tem porta que se fecha Se fecha, ela se abre Você não passa por cima Você passa por vários dos lados Mas parado você nunca vai ficar Como você nunca ficou E eu te, olha Vou te falar, te garanto aqui Não só eu, mas todos os ouvintes E todo o pessoal aqui Assim, gosta demais do seu trabalho Te admira E torce por você cada vez mais Se é que consegue chegar Além do que você está chegando cada dia Bom show pra vocês lá Quando voltar a paz por aqui Eu te agradeço Porque eu sei que não é fácil Fazer o show ainda passou Já tinha passado antes E é um prazer Ter você aqui com a gente Um prazer todo meu Um beijo minha querida E um beijo pra todo mundo Que está escutando nós aí E se nós não se vê Feliz Natal Feliz Ano Novo Papai do céu abençoe vocês tudo É, carnaval depois vem chegando E assim vai só festa no Brasil E a festa é logo mais Lá na Leiropé Que é a Porcada Que é uma delícia E eu vou deixar aqui Porque o bagulho é louco Só as meninas não podem estar cansadas Que hoje tem muito show Vocês não sabem, né gente Então vamos lá E aí E aí E aí Tchau.